Olá! Então, vamos continuar aprendendo mais algumas letras do alfabeto russo. É ruski alfavit, grog numer vocem. Acho que você gostou de ter uma aula bem fácil, a aula número 7, mas essa aula vai dar um trabalhinho. Para você, eu acho, mas se seguir direitinho essas dicas, as instruções, acho que não vai ter dificuldade nenhuma de aprender mais duas letras do alfabeto russo, que infelizmente eu não posso dar nenhuma equivalência em português diretamente, porque essas duas letras, os sons dessas duas letras, não existem em português. Então, uma delas se chama letra U. Para conseguir pronunciar essa letra, eu quero pedir você fazer esse exercício que descreve abaixo em voz alta. Agora, eu vou pedir pronunciar o som da letra I. E como você pronunciaria ela em sílaba tônica de qualquer palavra em português. Agora, presta atenção na posição de tudo, da língua. Então, fixa essa posição de você estar pronunciando a letra I. Então, fixa, fixa tudo, congelha os lábios, língua, tudo. E agora, sem mudar nada, tenta pronunciar U. Mas, sem mudar nada, porque para pronunciar um U normal, você vai ter que alterar a posição de lábios, da língua. Agora, sem mudar nada, tenta pronunciar um U. Se você fez tudo direitinho, vai sair um som parecido com o som da letra U russa. Então, vou repetir de novo como é a pronúncia dessa letra. É letra U. Tenta seguir passo a passo essa instrução que eu escrevi aqui. E eu acredito que você vai conseguir. Vamos. Tentando fazer letra I, congelando tudo. E nessa posição congelada, pronunciando um U. Sem mudar nada, sem mexer. Então, espero que você tenha um som parecido com o U. Espero que você conseguiu. E agora, vamos tentar aprender a pronúncia de mais uma letra X. Essa, eu acredito que é um pouco mais fácil de conseguir. Então, também, vamos fazer um exercício. Vamos pronunciar o som da letra X. Também, você pode tentar ver. Tudo tem que fazer em voz alta, tá? Vamos pronunciar palavras como xícara, chinelo, ou qualquer outra que tem o som de X, né? Agora, preste atenção onde que fica a ponta da sua língua. Que ela está encostada no seio da boca, né? Agora, tira a ponta da língua próximo aos dentes. Coloca ela próximo aos dentes de baixo. E congelha a sua boca nessa posição. Como se fosse a X, falando X, som de X. Agora, tira a ponta da língua. E posicione ela próximo aos dentes de baixo. E agora, tenta pronunciar de novo esse mesmo som X, mas sem mexer nada. Sem tirar os dentes ou a língua dessa posição próxima aos dentes de baixo. Aí, se você não mexeu em nada, se você não mudou a posição, eu acredito que o som que está saindo da sua boca é o som da letra X, russa. Então, perceba a diferença. X, X. Somente mudando a posição da ponta da sua língua, tá? Leia de novo as instruções. Se você não está conseguindo, lê de novo. Com muita calma. Tenta fazer. Então, mais uma vez. X, X. Se você conseguiu pronunciar essas duas letras, letra U e letra X, então está de parabéns. Você aprendeu os sons mais difíceis do alfabeto russo. E agora é só treinar um pouquinho, então convido você a assistir os exercícios dessa aula e treinar essas novas letras. Então, vejo você num vídeo de exercícios. Até mais!